Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça, eu sou a Maria Almeida e hoje tenho como convidada Alexandra Oliveira, psicóloga e subdiretora do Departamento de Psicologia da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, é investigadora na área do trabalho sexual e autora do livro Andar na Vida, Prostituição de Rua e Reação Social. Bem-vinda. Obrigada. Gostava que respeitassem o meu direito de fazer uma escolha a viver determinada atividade e a ter os direitos que têm as pessoas que se dedicam a outros trabalhos, porque é esse o meu caso. Eu fiz uma escolha de vida. Vilma, 32 anos. Isto é muita violência. No meu caso e no das mulheres que sempre tiveram comigo, há coisas horríveis. E enquanto não se acabar essa violência, enquanto não se acabarem estas máfias que trazem as mulheres, isto não tem solução. Fátima, 25 anos. Eu vivo a minha vida, faço o meu trabalho, não arranjo problemas. E os homens vêm porque querem, ninguém os obriga. E eu, no meu caso, também faço isto porque quero. É um trabalho. Como outro qualquer. Guilmar, 28 anos. Há muita exploração e as mulheres são ele mais fraco. A maioria das mulheres não quer viver disto. A maioria tem vergonha. Ninguém quer ser puta, não é? Ana, 26 anos. Estes são alguns testemunhos de mulheres que participaram no estudo diagnóstico Mulheres em Situação de Prostituição em Lisboa, realizado a pedido da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e coordenado pela socióloga Maria José Núncio entre 2019 e 2021. A prostituição é a exploração ou o trabalho? Pronto, antes de mais, muito obrigada pelo vosso convite. E eu vou começar por responder diretamente à pergunta, mas depois quero ir atrás de algumas das coisas. Nós vamos falar sobre muitas das coisas que depois... Pegando algumas das citações que usaste. Se a prostituição é trabalho ou exploração. Para a grande maioria das pessoas que estão na prostituição, à qual eu prefiro chamar trabalho sexual e posso explicar porquê, é um trabalho. As pessoas, de facto, fazem esta atividade como um trabalho. Mesmo que algumas delas não o reconheçam. Ou seja, nos trabalhos que tenho feito, nomeadamente naquele que foi o meu trabalho maior, que é a minha tese de doutoramento, até porque é aquela onde nós podemos despender mais tempo a investigar, e também porque foi um trabalho de grande proximidade, porque eu fiz uma etnografia com prostituição de rua, e a etnografia é um método que obriga à imersão prolongada no terreno. Portanto, eu passei cinco anos, com um ano de forma mais intensiva, com prostituição de rua no Porto, e uma das coisas que eu perguntei, muitas das coisas que eu perguntei às mulheres, porque foram sobretudo com mulheres que eu trabalhei, era se querem um trabalho ou não. E a grande maioria delas diziam-me sim, isto é um trabalho. Aquelas que diziam, não, isto não é um trabalho, é porque identificavam um trabalho com o trabalho formal, aquele trabalho que é reconhecido pelo Estado e no qual as pessoas têm direitos, mas depois eu via que aquilo que elas faziam, o uso que faziam daquela atividade era como um trabalho, era a sua forma de ganhar dinheiro para fazerem face às suas despesas diárias. Portanto, para a grande maioria sim, é um trabalho. Agora, temos também que aqui, que considerar os casos em que há exploração. Há pessoas que estão, e voltando atrás, há a expressão de trabalho sexual, estão de trabalho sexual, nas situações em que as pessoas estão nesta atividade de forma livre e consentida. Adultos, de forma consentida, estão nesta atividade. Depois há as formas de exploração, que em Portugal são muito minoritárias. Nós vamos falar sobre isso, por mais à frente. Ou seja, tirando esses casos que são de exploração, as restantes pessoas, que são a maioria, fazem num comum trabalho, ok? Agora, depois podemos discutir outra coisa e poderemos ter tempo para isso. Onde é que está a exploração no trabalho? Em todos os trabalhos. Porque em todos os trabalhos há exploração, ok? Pronto. Mas vou voltar aqui um bocadinho atrás àquelas, se me permites, àquelas citações que utilizaste para ilustrar, do fundo, as diferentes posições, não é? Porque citaste-me aqui mulheres que tanto diziam isto é uma escolha, isto é um trabalho como qualquer outro, com mulheres que chamavam a atenção para as máfias, portanto para a exploração e para a violência que estão sujeitas. E também havia uma que dizia ninguém quer ser puta, não é? Esta questão, de facto, mostra dois aspectos importantes desta atividade, não é? Houve vários. A escolha e aquilo que eu concluo das minhas investigações, mas também pelo conhecimento que tenho das investigações que existem a nível internacional, naturalmente, sendo especialista nesta área, estou sempre atenta à investigação que se faz por todo o mundo, é que, de facto, a maioria das pessoas faz uma escolha. Uma escolha pesando os prós e os contras da atividade. E pesando os prós e os contras por quê? Porque, obviamente, não, nós sabemos que é uma atividade perigosa, é uma atividade em que os níveis de violência são muito elevados. E as pessoas sabem disso, sabem que correm riscos, mas acham que, para si, naquela altura da vida, aquela é a melhor opção. Portanto, é uma escolha ponderada e consciente. Porque as pessoas têm capacidade de agência, capacidade de se autodeterminarem. Pois, há, de facto, a questão da violência, que é grande. Na minha opinião, radica muito dessa violência, radica muito no estigma que está associado a quem faz esta atividade. Há do tal estigma de puta que aí alguém também referia. E esse estigma tem que ver com a forma como nós olhamos para as pessoas que fazem esta atividade, não é? Ou quando lhes colocamos essa marca negativa e pesada, não é? Que as distingue, que faz com que as mulheres se distingam das restantes, não é? Porque têm aquela marca negativa associada e isso depois dá origem à discriminação, à violência, à etiquetagem, à exclusão, à separação, ao descrédito. Não é? E esses são os problemas. Agora... Deixa-me só interromper-te, Alexandra, só para voltar a secarar um bocadinho atrás. Porque nós vamos falar sobre muitas destas questões. Tenho aqui um guião bastante grande à minha frente. Mas eu gostava de focar mais agora nesta fase inicial, na questão de se é trabalho, se não é trabalho e como é que tu defines o trabalho, não é? E eu tenho aqui uma definição de trabalho da enciclopédia britânica que diz trabalho em economia e sociologia são atividades ou trabalhos necessários para a sobrevivência da sociedade. Tu achas que a sociedade sobreviveria sem trabalho sexual? Eu achas que a sociedade sobreviveria sem advogados. Essa definição não inclui uma série de atividades que não têm a ver com uma produção direta. E eu acho que, por exemplo, os advogados... Que me desculpem, que não é nenhuma tentativa de ofensa, nem para mim faz sentido. Comparações com a prostituição, que as pessoas fazem a prostituição ser uma ofensa para as outras pessoas que são comparadas. Mas, de facto, nem todas as atividades são produtivas. E se as pessoas têm necessidades, ou seja, há pessoas, há, por uma grande variedade de razões, um grande número de pessoas que está disposta a prestar serviços sexuais a troco de dinheiro. Homens e mulheres, cis e trans. Há também, por uma grande variedade de razões, pessoas que estão dispostas a pagar por esses serviços, não é? E, enquanto isso existir, é legítimo que existam essas relações sexuais remuneradas. Eu acho que está na altura de nós olharmos para o trabalho sexual como um trabalho que é largamente prevalente e que é legítimo. Se for feito, com condições, não é? Se for com total consentimento, com condições de trabalho laborais adequadas, sem violência e com a ação, sem discriminação, sem mais exploração do que aquela que existe noutros trabalhos. E o que é que tu... Desculpa. Desculpa, eu sei que fugiu um bocadinho à pergunta, talvez, mas vou dar aqui um exemplo que me parece que é claro quanto a esta questão de ser um trabalho socialmente útil. Há pessoas que não conseguem... A sexualidade é um direito humano. E há pessoas que não conseguem aceder à sexualidade, ou ter a sua sexualidade, de outra forma que não seja recorrendo a profissionais. Se pensarmos nas pessoas que têm uma deficiência, pessoas com diversos tipos de diversidade, diversidade funcional, diversidade cognitiva, diversidade sensorial, e que não conseguem aceder à sexualidade, ou a sexo de outra forma. Neste caso, os profissionais do sexo, e estou a falar de profissionais do sexo que são treinados para saber trabalhar com essas pessoas com diversidade, são extremamente úteis para essas pessoas. E essa figura do assistente sexual, que é disso que eu estou a falar, que não existe em Portugal, mas que já existe em numerosos países, nomeadamente na Europa, no fundo não são mais do que profissionais do sexo que são treinados para se trabalhar com pessoas que têm deficiências, que têm diversidades várias. E nós aqui podemos perceber uma das funções importantes do trabalho sexual. Mas só para esclarecer, o que é que tu entendes por trabalho sexual? Ou seja, o que é que está incluído quando tu te referes a trabalho sexual? Eu posso dizer que são atividades sexuais comerciais. Podemos definir isto de forma mais detalhada como é a prestação de um serviço sexual ou erótico para alguém a troco de uma remuneração. E aqui nós podemos, aquilo que pensámos imediatamente nas pessoas que fazem prostituição, mas temos um conjunto grande de pessoas que fazem outros tipos de trabalho sexual, como, por exemplo, os atores e as atrizes de filmes pornográficos, as pessoas que fazem striptease, as pessoas que fazem webcoming. E nos anos recentes, a quantidade de pessoas que fazem trabalho sexual online é muito grande. Mas são pessoas também que prestam um serviço sexual. Ou seja, a parte que paga tem um interesse sexual ou erótico. E, portanto, aqui inclui-se uma variedade grande de atividades que não são só a prostituição, mas que têm algo em comum, que é a troca de sexo, ou uma atividade sexual ou erótica por dinheiro. E outro aspecto, que é o estigma. O estigma pode ser muito diferente. Podemos dizer que é uma grande diferença entre o estigma que recai sob uma prostita de rua ou um estigma que recai sob uma atriz de filmes pornográficos, mas, de facto, continua a recair esse estigma ligado à atividade. E eu prefiro, já agora, chamar trabalho sexual, primeiro por esta abrangência que permite incluir uma série de atividades que têm alguma coisa em comum. Depois, porque, de facto, há uma carga negativa muito grande associada à palavra prostituição, e é muitas vezes um insulto se usarmos a expressão puta, de facto acentua as questões laborais, em vez de estar focado nas questões morais, que é muitas vezes onde se situa o debate sobre o comércio do sexo. E há aqui um cúmulo político também em usar esta expressão, e, sobretudo, o que me parece mais importante. Foi uma expressão que foi gizada por uma trabalhadora do sexo norte-americana nos anos 70 do século XX, e que depois começou a ser usada por trabalhadores do sexo de todo o mundo, e hoje já é usada até por académicos e outros atores da sociedade. Mas, de facto, é uma expressão que vem das próprias pessoas que têm esta atividade, o que me parece que é um sinal de como é que eles olham para aquilo que fazem. Mas, para ti, existe alguma diferença entre, por exemplo, trabalho nas minas, ou no setor cultural, ou no desporto profissional, por exemplo, e o trabalho sexual, na forma como usam o corpo para produzir, ou dar prazer, ou provocar emoções? Olha, é interessantíssimo, porque me pegaste dois exemplos fantásticos para fazer a comparação com o trabalho sexual. Se existe alguma diferença, existem muitas diferenças. Nos trabalhos, são todos diferentes uns dos outros. E o trabalho sexual, em particular, tem características que eu não costumo dizer que é um trabalho igual aos outros. É um trabalho igual aos outros em termos de direitos, e também já agora de deveres que as pessoas deviam ter. Em termos de direitos, sim, deviam ser assegurados as pessoas mesmas direitos que os restantes. Agora, não é um trabalho como os outros. Como eu referi há pouco, é um trabalho com riscos, é um trabalho violento, é um trabalho sem direitos. Mas estes dois exemplos muito interessantes para tocar aqui dois aspectos que eu gostaria de salientar. As minas. Os mineiros. Um dos aspectos que mais se refere relativamente ao trabalho sexual, para quem é detrator da ideia de que isto deve ser integrado como um trabalho, é falar nos altos níveis de violência que as pessoas estão sujeitas. Se nós pensarmos no trabalho das minas, é das atividades em que existem mais níveis de danos relacionados com a atividade. É um excelente exemplo quando se pensa numa atividade que é altamente danosa para as pessoas que a praticam. E, no entanto, nós não lutamos para acabar com o trabalho nas minas. Podemos lutar para que as pessoas o façam em melhores condições. Ok? E depois o desporto, que é muito interessante, porque nós ainda hoje debatemos se o trabalho sexual deve ou não ser legal, deve ou não ser legalizado, porque se considera que a atividade sexual, o sexo é uma atividade que não deve ser, que é algo que deve estar mais ligado ao amor, à intimidade e não tanto a questões monetárias e transacionais. Portanto, é algo que não devia ser transacionado. E esquecendo-nos que estamos negando direitos às pessoas que o fazem. No início do século XX, em Portugal, debateu-se isso em relação ao desporto. Ou seja, quando se começou a falar da necessidade de profissionalizar o trabalho dos desportistas, havia quem se posicionasse contra, precisamente com os mesmos argumentos, dizendo que o desporto era uma atividade demasiado nobre para ser alvo de um contrato e vendável. E nós hoje não achamos aceitável que um desportista não tenha o seu contrato de trabalho e não tenha os seus direitos protegidos. Portanto, se pensarmos até neste exemplo histórico, percebemos como é que estas coisas podem ser relativizadas. Como é que nós olhamos ainda com esta perspectiva moral em relação à prostituição e ao trabalho sexual. Tu há pouco falavas sobre o consentimento. Eu tenho aqui um alerta, um testemunho de uma pessoa que se chama Elia, o nome é fictício, tinha 25 anos e trabalhava na prostituição há dois anos, quando foi entrevistada para o estudo de diagnóstico Mulheres e Situação de Prostituição em Lisboa, que nós já citamos, e ela falou sobre a sua experiência. Quando estou com alguns clientes, no quarto, só me apetece vomitar, porque estamos ali com um homem, depois com outro, depois outro, e no fundo não interessa quem nós somos, nem eles se interessam, e temos de estar contentes, e às vezes fingir que estamos a gostar. com outros não, que essa é como se nos forçassem, e forçam mesmo. Mas pagam, não é? E se pagam, têm direitos. Tu achas que isto é uma relação consentida? Olha, eu acho que esse é um exemplo de alguém que vivencia muito mal a situação em que está. E existem muitas mulheres que, de facto, não lidam bem com aquele tipo de atividade. E acho que, e eu já vou responder à questão do consentimento, e acho que essas situações, de facto, deviam ter apoios sociais para que alguém que se sente tão mal com aquilo que está a fazer pudesse ter uma alternativa de vida. Há muitas mulheres que, de facto, gostariam de deixar a prostituição e não têm alternativa. E aqui o Estado falha. O Estado falha porque era preciso olhar para estas pessoas de forma particular. Não é por maternalismo ou porque elas são umas desgraçadinhas. É reconhecendo que na prostituição há muitas pessoas que estão em situação de particular vulnerabilidade, particular, que são altamente discriminadas, são vítimas de violência e que precisavam de ser ajudadas. Depois, já é a segunda vez que citas esse estudo e eu não consigo deixar de ser um comentário. eu não conheço o estudo ainda na sua totalidade, mas já li uma versão preliminar, algo assim do género. E aquilo que eu vi foi um estudo com muita pouca base empírica, que eram meia dúzia de pessoas entrevistadas, que me parece muito, metodologicamente, muito frágil e que me parece mesmo lamentável que alguém na academia não tenha o rigor metodológico que este tipo de trabalho nos exige. Por muito que seja a nossa posição ideológica perante um assunto, nós, quando fazemos investigação, temos que tentar suspender as nossas visões do mundo e tentar ter a objetividade possível. Eu defendo que não existe objetividade nas ciências sociais. Mesmo quando eu escolho estudar um objeto em detrimento do outro, eu já estou a ser subjetiva. Se eu escolho estudar a violência doméstica, eu estou a dar visibilidade a um problema. E sei que não existe objetividade nas ciências sociais. Mas nós temos que tentar consegui-la. Pelo menos temos que ser metodologicamente irrepreensíveis. E a academia é muito importante no controle que faz a si própria. Por isso, é que, por exemplo, nós quando publicamos numa revista, temos uma revisão por par chamada revisão cega, em que alguém que não nos conhece nem no nosso trabalho vai avaliar-nos. E um estudo que é encomendado por uma plataforma que tem Portugal feito um lobbying com patrocínio de lobby europeu de mulheres para que se criminalize os clientes da prostituição. quando essa é uma medida que está mais do que provada de que mais do que penaliza os clientes penaliza as pessoas que fazem trabalho sexual porque vitimiza-as ainda mais estigmatiza-as infantiliza-as eu acho lamentável que alguém da ciência se venha venha veicular e ajudar a reiterar essas posições que não são mais do que ideológicas e que não têm base na realidade. Existem cerca de 15 eu já acabo esta parte mais virulenta. Queria que nos focássemos mais na questão do consentimento. Já focámos mas eu acho importante dizer isto. Existem mais ou cerca de 15 organizações não governamentais instituições particulares de solidariedade social que trabalham em Portugal com pessoas que fazem prostituição que estão no trabalho sexual como se lhe queira chamar que têm larga experiência e que têm uma visão que não é consonante com essa posição. Existem investigadores cá em Portugal que mais não sou só eu que têm uma visão diferente deste trabalho. Portanto eu acho que isso é que é importante olhar. É óbvio que não existe não há consenso científico mas há uma unanimidade científica uma unanimidade da ciência de que a legislação que persegue o trabalho sexual e perseguir os clientes é também perseguir o trabalho sexual é lesiva dos interesses dos trabalhadores sexos lesiva dos direitos sobrenatórios portanto parece-me que isto é um ponto eu peço desculpa por estar mais em desejo mal a falar sobre isso mas parece-me que não se pode dizer tudo em nome da ciência e em nome da academia e com isto não estou de forma nenhuma a fazer um ataque à Maria por ter usado essas essas citações porque elas são bastante diversas acho que não são representativas da realidade consentimento o que eu gostava de dizer era o seguinte se há pessoas que sabem o que é o consentimento são os trabalhadores de sexo porque isso faz parte da sua atividade laboral diária definir o consentimento e os limites daquilo que fazem é a prática diária dos trabalhadores de sexo na sua atividade são as que definem o que fazem e o que não fazem e em que condições e isto pode significar assim de forma muito prática com exemplos que é um trabalhador de sexo que define eu faço sexo oral mas não beijo eu faço sexo genital mas não faço sexo anal eu sou stripper faço uma lamp dance mas não permite que os clientes me toquem eu só faço sexo com preservativo e são eles que definem isto porque as interações entre as pessoas que fazem trabalho sexual e os seus clientes são precedidas de uma negociação que vai tentar conciliar os desejos do cliente com os limites do trabalhador de sexo e é isto que se passa na realidade a ideia de que não há consentimento no trabalho sexual radica nessa a ideia essa retórica radica na ideia de que as pessoas que estão no trabalho sexual são vítimas sem exceção e que estão à espera de ser salvas que não têm capacidade de agência sobre si e que não têm capacidade de consentir mas isto é dito sem ir ouvir as pessoas sem ir ouvir o que é que os trabalhadores de sexo têm a dizer e sem perceber o que é que se passa de facto numa transação sexual eu estou-me a lembrar agora de uma almeia trabalhadora de sexo uma almeia prostituta a Lola Davina que tem sido ativista nestas áreas e que diz e disse até a propósito do Me Too porque às tantas os trabalhadores de sexo começaram a perceber que estavam a ser excluídos do movimento Me Too não é como se não fosse possível haver abuso sexual de um trabalhador de sexo ou um trabalhador de sexo ser violado e ela diz os trabalhadores de sexo são soldados na linha da frente das guerras do consentimento e precisamente por causa desta noção de que eles organizam-se para para terem poder e para prevenirem as situações de abuso Mas tu não achas que neste contexto de trabalho sexual o dinheiro não pode ser um instrumento de coerção na medida em que o consentimento está a ser de certa forma comprado? Eu não consigo eu já até tenho ouvido essa essa ideia de que de que não se pode comprar o consentimento e eu olhando para aquilo que é o trabalho sexual eu não consigo compreender não consigo mesmo situar essa ideia porque de facto acho que implica um desconhecimento muito grande daquilo que é que é o trabalho sexual muitas pessoas tomam uma decisão de ter uma determinada prestação sexual a troco de dinheiro não é? e portanto a partir desse momento está definido o que é que querem fazer e o que é que não querem fazer e portanto essa ideia de estar a comprar o acesso ao sexo eu acho que é um bocadinho desligada daquilo que é a realidade do trabalho sexual as pessoas pensam o que é? que quer dizer que alguém está ali que não quer ter sexo e de repente alguém lhes apresenta dinheiro e afinal já quer não é isso não é aquilo acho que isso até é muito completamente desvaloriza completamente aquilo que é o trabalho de alguém que faz trabalho sexual que é um trabalho muito difícil que não é fácil mesmo o trabalho sexual de rua que se calhar as pessoas pensam que é mais em certa medida também mais fácil porque é mais rápido é mais provido de outro tipo de interações que às vezes existem em contextos de interior mas mesmo esse trabalho tem regras as pessoas têm regras as pessoas têm conhecimentos alguém que vai para a rua pela primeira vez vai aprender com as suas colegas que já lá estão há mais tempo como é que faz por exemplo lembro uma mulher que eu entrevistei que me dizia assim eu não sabia eu só tinha tido antes relações sexuais com o meu namorado não sabia o que é que havia de fazer como é que havia de fazer como é que era ter relações sexuais sem ser por fazer ou por desejo e foram as mais velhas que me ensinaram e de facto é preciso como é que eu coloco como é que eu vou dissuadir um cliente a colocar um preservativo como é que eu negoceio o sexo seguro como é que eu faço para correr menos riscos por exemplo elas têm uma série um conjunto de regras que partilham com as outras que aprendem com as outras sobre como correr menores riscos ok num livro A Teoria de King Kong de Virginia de Ponte lê-se se o contrato prostitucional se banalizasse o contrato conjugal apareceria mais claramente com aquilo que é um comércio em que a mulher se compromete a desempenhar um certo número de obrigações que asseguram o conforto do homem por uma tarifa que bate toda a concorrência designadamente as tarefas sexuais se a prostituição for exploração o casamento também é pois eu acho que se quem defende que a prostituição é exploração e defende esses aspectos todos relacionados com a prostituição que é a exploração que é uma forma de vitimação que não há escolha que que numa sociedade desigual em termos de género não há escolha possível acho que quem defende isso se for coerente defende o mesmo para o casamento eu não e acho que essa também não é no meu ponto de vista também não é uma boa descrição do que é um casamento portanto mas acho que quem for quem achar isso e se for coerente defende a mesma coisa mas não defende não defende quem defende o fim da prostituição que é uma coisa impossível do meu ponto de vista por razões que disse há pouco haverá sempre pessoas disponíveis para vender e pessoas disponíveis para comprar mas quem defende o fim da prostituição se fosse coerente devia defender o fim do casamento devia defender que porque existe violência doméstica devíamos acabar o casamento e não acabar com a violência doméstica que é isto que se trata quando nós defendemos existe violência na prostituição portanto temos que acabar com a prostituição existe violência na prostituição portanto temos que criminalizar os clientes não é isso que nós se pensarmos por exemplo na violência doméstica que nós sabemos que atinge números gigantes em Portugal e em todos os países do mundo nós não vimos escuras e vamos acabar com o casamento para acabar com a violência doméstica nós vamos lutar para que as mulheres possam sair das situações de vitimação em que se encontram para que sejam empoderadas de forma não estarem naquela situação e dar-lhes condições para que elas o possam fazer e eu acho que é isso que interessa lutar pelas situações que estão lá e dar condições para quem não está e quer estar neste caso no trabalho sexual de ele fazer com condições com direitos Tu há pouco falavas do contexto socioeconómico das pessoas que fazem trabalho sexual e tu no teu livro Andar na Vida Prostituição de Rua e Reação Social que foi publicada em 2011 dizes que as trabalhadoras do sexo de rua vivem em contextos socioeconómicos desfavorecidos das 32 entrevistas aprofundadas que fizeste durante esse trabalho 12 diziam respeito a mulheres ou pessoas trans que afirmavam ter tido uma infância pobre e cerca de 2 terços das pessoas que entrevistaste tinham um grau de escolaridade baixo na maioria dos casos igual ao atual quarto ano Sim A prostituição é mesmo uma escolha para estas pessoas ou é a única alternativa que lhes resta? Pronto isso eu fiz eu fiz o meu trabalho isso é o trabalho que foi a tal etnografia que eu fiz com prostituição de rua e sim na prostituição de rua as mulheres são pouco escolarizadas têm pouca formação profissional vêm de níveis socioeconómicos bastante desfavorecidos sim mas aquilo que indicam alguns estudos que existem a nível internacional feitos em sociedades ocidentais porque nas outras é bastante diferente indicam que a prostituição de rua será apenas entre 10 a 30% do total de pessoas que se prostituem portanto se nós falarmos de prostituição como um todo essas são partes são uma parte minoritária mas de facto existem pessoas com baixa escolaridade e com baixa formação nós podemos aqui discutir portanto baseado nisso se é uma escolha ou não e eu mantenho o que disse há pouco quer dizer as pessoas têm capacidade para escolher mesmo que tenham baixas escolaridades agora nós podemos dizer é que elas têm poucas possibilidades de escolha e nós podemos discutir isso até que ponto a nossa escolha é verdadeiramente livre ou não nós temos determinados constrangimentos estruturais claro que há pessoas pobres há pessoas há desigualdades económicas há desigualdades de género há desigualdades entre países ricos e países pobres que fazem com que tantas pessoas tenham que migrar e nós temos uma grande porcentagem de migrantes entre as pessoas que vão em trabalho sexual há essas desigualdades que influenciam as escolhas das pessoas mas eu mas também existe a nossa capacidade de autodeterminação e esta é uma atividade é uma escolha muito complexa e que não pode ser analisada através de explicações simplistas de dizer é porque são pobres que comba a prostituição nós temos que ter uma abordagem complexa e que não seja determinista e temos sobretudo que olhar para aquilo que são as subjetividades individuais e o que é que as pessoas nos dizem ou seja face a um conjunto de de situações face a que situação em que se encontrava aquela foi a escolha naquele momento claro que nós podemos questionar isto as pessoas são inteiramente livres as pessoas não têm todas as mesmas possibilidades de escolha há pessoas que têm pouca escolha mas há sempre uma escolha a não ser as pessoas que estão coágidas a não ser as pessoas que de facto não têm que são coágidas que são obrigadas aquilo mas há uma escolha eu vi eu preferia não falar de casos particulares mas eu começo a falar e lembro-me de casos de 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 mulheres com quem com quem estive na rua e digo com quem estive na rua não digo que entrevistei eu fiz de facto 32 entrevistas aprofundadas mas estive com elas 5 anos na rua e as entrevistas aprofundadas eram entrevistas pronto onde eu ia como diz o nome aprofundar muitos aspectos que ia discutindo com elas na rua e queria sobretudo ter ali uma visão ao longo do tempo perceber como é que na história doida daquelas mulheres aparecia a prostituição desde a infância o que é que tinham feito para trás a relação com os pais outras atividades profissionais até chegar ao momento da prostituição mas eu estava com elas na rua diariamente e eu ia claro eu estava a trabalhar portanto elas também estavam mas o trabalho delas era outro o meu era de investigação e eu estava sempre a fazer-lhes perguntas sempre a conversar com elas e ia perguntar as coisas queria perceber aquilo que eu precisava de perceber para a minha investigação e havia situações muito diversas de mulheres mas o que me lembrei agora foi uma mulher que trabalhava numa fábrica e que dizia que tinha uma uma vizinha que fazia alterna e que falava com ela e percebia que aquilo que a vizinha fazia numa noite era aquilo que ela demorava um mês para ganhar na fábrica nós aqui podemos discutir muitas coisas sobre os salários baixos que nós temos sobre as possibilidades que as pessoas têm mas de facto aquela mulher fez uma opção ela disse eu acho tantas pessoas então eu vou estar aqui o mês inteiro a trabalhar na fábrica para levar o mesmo que a minha colega leva para casa numa noite e foi experimentar e fiquei pronto e isto de facto mostra aquela mulher teve poucas oportunidades na vida ela era pouco escolarizada ela teve um filho muito nova teve que sair de casa mãe solteira muito nova teve que pronto tratar da sua vida o salário mínimo é uma desgraça que não presumita às pessoas pagar renda e sobreviver de forma decente aquela mulher fez uma escolha naquele momento e consciente do que é que implicava deixar uma atividade normativa digamos assim para uma atividade que é estigmatizada Tu focaste-te muito bem também a tua investigação foi muito focada em mulheres que fazem trabalho sexual mas não são só as mulheres que fazem trabalho sexual Não Olha eu nesse trabalho em específico foram sobretudo mulheres cis embora também algumas mulheres trans mas isso tem que ver com várias razões tem que ver com serem a maioria na rua e também com a facilidade que eu tive para aceder às pessoas porque eu eu não ia lá fazer umas entrevistas eu estava com elas na rua e por isso eu tive que ser aceito por elas e era muito mais fácil para mim estar no meio de outras mulheres cis do que estar no meio de mulheres trans eu no meio das mulheres cis era uma mulher como as outras portanto eu não como elas já diziam eu não afoguentava os clientes e com as mulheres trans pronto era diferente mas tem a ver com várias razões e mas de facto existem nesse trabalho sobre mulheres cis e mulheres trans mas mas eu trabalho já com com homens e sim agora perdi a pergunta era no fundo quem é que são as pessoas que fazem trabalho sexual não é? sim pronto são sobretudo mulheres cis a grande maioria embora também existam algumas mulheres trans e alguns homens cis e muito poucos homens trans a porcentagem de pessoas trans e homens no trabalho sexual deverá ser 10 20% eu digo deverá ser porque nós não temos estudos que nos possam mostrar sejam representativos relativamente a esta população porque nós não a conhecemos a população portanto há algumas indicações quer dos projetos de intervenção quer de de projetos sobre uma investigação feita cá em Portugal com 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 liderada pela professora Sónia Dias do do Instituto de Higiene e Medicina Tropical com mil trabalhadores de sexo portanto que também dava-se uma porcentagem ou seja temos algumas indicações que nos falarão nos 10 15 20% mas a maior parte são mulheres são pessoas de todas as idades maiores de idade nós não temos cá em Portugal fenómeno de prostituição infantil pode existir um outro caso pontualmente que são rapidamente identificados pelas comissões de proteção de crianças e jovens e que são e que são combatidos e são portanto pessoas de diversos géneros de diversas idades que estão na rua que estão em apartamentos que estão em bar que estão nas cidades que estão nas estradas portanto contextos urbanos e não urbanos são muitos migrantes nós temos uma porcentagem grande de pessoas migrantes no trabalho sexual em Portugal e o que é diferente de serem vítimas de tráfico de exporação sexual nós cá em Portugal tráfico de exporação sexual tem muito pouca expressão se nós formos ver por exemplo os relatórios do observatório do tráfico de seres humanos que é o que é o que é o organismo que nos dá indicação sobre sobre as questões de tráfico em Portugal e nós se formos ver por exemplo os últimos dados que eu vi lá que serão os de 2020 davam-nos apenas 5 casos confirmados de pessoas vítimas de tráfico de exporação sexual nós sabemos até se estivermos atentos às notícias dos jornais que a grande maioria das pessoas que são traficadas de Portugal para exploração é exploração laboral portanto não é muito significativo eu tenho aqui ainda bem que citas os relatórios de tráfico de seres humanos eu sei aqui os dados desses relatórios de 2017 e 2018 em que foram sinalizadas 353 vítimas nem todas elas são confirmadas são sinalizadas mas destas 353 39% das pessoas foi para exploração laboral e 11% para exploração sexual se olharmos para o contexto europeu o cenário é bem diferente é muito diferente sim segundo os dados da Comissão Europeia nos anos de 2017 e 2019 foram sinalizadas 14.145 vítimas de tráfico 60% para a exploração sexual e 15% para a exploração laboral porquê que é tão diferente a realidade portuguesa? Olha, não sei se tem uma explicação cabal para isso de facto é eu conheço bem alguns contextos de outros países da Europa nomeadamente Espanha e Itália e de facto os números de pessoas que são traficadas para exploração sexual são muito elevados e eles existem e têm mesmo têm redes instaladas que a polícia não consegue desmantelar e de facto nós não temos e eu tenho atenta que estou ao fenómeno tenho constatado isso ao longo dos anos eu acho que se calhar mas isto são são especulações que eu faço não são com base em investigação ou em alguma com grande sustentação empírica e teórica mas se calhar Portugal é demasiado pequenino para interessar as redes de tráfico depois porque de facto o preço do trabalho que é em Portugal é muito baixo inclusive é de trabalho sexual e se calhar também não interessa muito as redes depois acho que há ou alguns casos de redes que há em Portugal nomeadamente de rumenas que foram eficazmente desmantelados pela polícia e os indivíduos foram julgados e eu penso que isso também foi importante para acabar com essas questões de exploração e até para mandar um sinal para as redes exploradoras de que não vale a pena se lhe haverem para aqui e depois acho que há aqui um outro aspecto é que de facto a maior parte das pessoas que estão cá no trabalho sexual que são migrantes são brasileiras e a forma como que são a maior parte dos migrantes em Portugal são brasileiros não só no trabalho sexual e de facto a forma como os brasileiros chegam para trabalhar cá em Portugal no trabalho sexual é muito diferente de virem envolvidos nessas redes de tráfico de expressão sexual geralmente vêm com redes de auxílio à imigração ilegal ou então vêm com apoios informais por exemplo através de um familiar que já cá está e que os ajuda a vir houve alguns casos também de tráfico de expressão sexual há uns vinte anos trinta agora já nem sei muito bem fazer as contas mas sim trinta trinta talvez não vinte anos casos de redes de tráfico de brasileiros em Portugal que atualmente já não se verifica foi numa altura também que a polícia o CEF a polícia judiciária fizeram muitas incursões por exemplo em baixa de alterno e que neutralizaram uma série de redes e neste momento de facto as pessoas vêm sobretudo através de auxílios informais não vêm tanto ou em situações dessas de exploração de tráfico de expressão sexual Muitas vezes fala-se bem da questão de lunicínio da presença de chulos ou para os netas e os dados do RACI que é o Relatório Anual de Segurança Interna de 2020 mostram que três pessoas foram decididas durante todo o ano por lunicínio lunicínio é na prática o crime praticado por chulos ou para os netas que é quem lucra fomenta favorece ou facilita o exercício do trabalho sexual por outra pessoa dos inquéritos iniciados nesse ano na categoria de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual desse mesmo relatório do RACI 0,5% foram por lunicínio isto significa que praticamente não há chulos e para os netas em Portugal sim significa antes de mais que a lei não é aplicada não é? pronto olha eu acho sim há há um estudo do José Machado Paz já com com os anitos agora não consigo lembrar mas já tem uns anos largos chamado do Presidição Lisboa Boémia na passagem do século XIX para o século XX e ele indica que os chulos foram foi na passagem do século XIX para o século XX que os chulos passaram de companheiros ou namorados preocupados a exploradores e depois durante todo o século XX de facto era habitual sobretudo na rua essa presença do chulo que era alguém que estava com a mulher não por razões amorosas mas por interesse económico e que a quem a mulher tinha que dar todo o dinheiro que ganhava e que era vítima de violência se não o fizesse e aquilo que eu percebi depois nos meus trabalhos que já vêm desde desde os anos 90 e já fui acompanhando muito da evolução da prostituição na rua mas não só é que tal como eles apareceram na passagem do século XIX para o século XX eu diria que na passagem desculpem na viragem do século XX para o século XXI eles desapareceram já não se vê essa figura do chulo que é alguém que está na rua a controlar a mulher e que está obrigada a trabalhar não estou a dizer que não existam estou a dizer que como fenómeno maioritário e prevalecente não existe de facto as mulheres agora são autónomas são mais autónomas e isso de facto é algo que tem sido evidenciado pelas diversas investigações que existem agora o nosso crime de homocínio é mais vasto do que isso eu acho que o nosso crime de homocínio que diz que quem profissionalmente ou com intenção lucrativa fomentar favorecer favorecer ou facilitar o exercício de prostituição de outra pessoa pode ser punido com uma pena de prisão e se nós atentarmos a este fomentar favorecer ou facilitar nós vemos que aqui podemos incluir muitas pessoas sobre este crime de homocínio porque fomentar facilitar por exemplo pode ser aquilo que fazem os sites da internet ou os jornais que aceitam anúncios de prostituição pode ser também se eu com mais de três mulheres resolvermos arrendar um apartamento para recebermos os nossos clientes trocar serviços teclais por dinheiro uma de nós pode ser acusada por exemplo se eu tiver se eu tiver e eu o arrendamento da casa em meu nome posso ser eu acusada de estar a facilitar o exercício da prostituição porque o nosso crime de homocínio não é só esse sentido que as pessoas geralmente falam de é quem explora não é quem explora uma mulher que vive sozinha com um filho maior que não trabalha uma mulher que vive da prostituição o filho dela pode ser acusado do crime de homocínio e tendo este crime tão lato acho que sim ele não é aplicado porque existem mesmo muito poucos casos de de perseguição por crime de homocínio portanto acho que é isso por um lado de facto esta é uma figura que se pensarmos nesse chulo tradicional que tendeu a desaparecer por outro lado há muitas situações que se nós atentarmos à letra da lei que podem aqui que encaixam aqui e que não têm sido perseguidas agora na minha opinião também quer dizer o crime de homocínio simples porque assim temos homocínio simples e depois temos homocínio agravado que é a linha número 2 o agravado é quando há coação quando a pessoa é forçada quando o agente do crime se aproveita de uma situação de especial fragilidade da pessoa por exemplo e o homocínio agravado mas o homocínio simples para mim não faz sentido porque aqui tem causa a liberdade sexual das pessoas poderem decidir fazer aquilo que querem com a sua sexualidade e acho que existem já no código penal muitas muitas leis que podem fazer face à exploração nas situações de perseguição o abuso sexual a coerção sexual a escravidão o tráfico o código penal tem imensos não tem um conjunto grande de artigos e de crimes tipificados que podem ser aplicados na instituição e para mim o homocínio simples não faz sentido existir enquanto crime isto é a minha opinião em junho de 2020 o projeto o Exit da plataforma portuguesa para os direitos das mulheres que é pela abolição da prostituição lançou uma campanha publicitária direcionada aos clientes da prostituição que eu gostava de ler partes dessa comunicação tens problemas de autoestima que continuas a não aceitar não te sentes capaz de ter uma relação íntima sem ser pagando buscas o prazer fácil sem qualquer consideração pelo outro humilhas um ser humano e retiras-lhe qualquer dignidade e amor próprio bem, de acordo com a investigação que tu fizeste e com as pessoas com quem tu entrevistaste clientes achas que é este o retrato de quem é cliente de trabalho sexual não, não é de todo esse é um retrato de quem não conhece minimamente a realidade pelo menos podiam ir buscar estudos que existem sobre clientes da prostituição que existem bastantes para ficarem um bocadinho mais informadas mas lá está quando a investigação não vai ao encontro daquilo que nós pensamos que é a realidade nós ignorámos-la a não ser que ela seja encomendada por nós para dizer aquilo que nós queremos não a investigação que existe sobre eu também falei com clientes e entrevistei clientes na rua mas existe outra investigação onde posso apoiar nomeadamente o do Otávio Sacramento que é um colega da Universidade de Trás-Montos e Alto do Ouro que tem feito investigação com clientes da prostituição e que posso usar para secundar aquilo que vou dizer os clientes da prostituição são muito diversos e aquilo que têm dado as investigações é que não são diferentes dos homens não clientes da prostituição são pessoas de todas as características com todas as características com todo provenientes de todos os tipos de classes sociais e que em nada diferem não são desviantes não são perversos e esse retrato é um retrato desconhecedor da realidade acho que é um retrato justamente injusto em relação às pessoas que pagam por sexo que não são uns monstros agressores existem como é óbvio clientes abusivos existem clientes que tentam ultrapassar os tais limites de importes existem clientes que agridem mas já agora muitas vezes quando se diz já é uma porcentagem muito grande de clientes que agridem as pessoas de bebidas de sexo geralmente não são clientes são homens que se fazem passar por clientes para agredir os trabalhadores de sexo e a relação entre trabalhadores de sexo e seus clientes é uma relação complexa que aquilo que dizem as investigações é geralmente marcada por essa negociação e é uma relação habitualmente amistosa não é essa questão da agressão serão exceções e portanto é uma caricatura é um estereótipo do cliente é uma tentativa de passar essa imagem dos clientes como uns pervertidos que não corresponde à realidade Gostava que explicasse um bocadinho a relação de poder que existe nesse contexto como é que como é que isso funciona a relação de poder entre uma trabalhadora ou um trabalhador do sexo e o cliente sim mas agora deixe-me outra coisa porque nem sempre nem sempre quase sempre ou melhor quase nunca se referem as mulheres clientes mas existem também mulheres que pagam para ter serviços sexuais e também já fiz uma pequena investigação sobre isso pequena porque foi difícil chegar às senhoras mas e também lendo outras investigações feitas no estrangeiro as motivações não são muito diferentes ou são em todo semelhantes às motivações dos homens para pagar por sexo são minoritárias mas também existem e a questão era sobre desculpa era as razões de poder as razões de poder sim olha geralmente aquilo que dizem as investigações é que o o poder é negociado é negociado entre a prostituta e ou a trabalhadora do sexo ou o trabalhador do sexo e o seu cliente é que há ali uma negociação entre o que é que se faz e há uma negociação do poder aquilo que eu vi e que eu fui mais longe do que isso porque aquilo que eu vi no terreno mostrou-me que o poder ou seja e quando se fala nesta negociação fala-se que o poder é repartido que está tanto da parte da prostituta como da parte ou da trabalhadora do sexo como da parte do seu cliente que há ali poder de ambas as partes mas eu quando estava no terreno com as mulheres aquilo que eu comecei a achar e que foi a conclusão que eu tirei e que interpretei é o poder está todo do lado delas são elas que dizem o que é que fazem e o que é que não fazem quando, como e se não estiverem interessadas elas rejeitam eu estou a falar aqui tem que fazer mais outro parênteses que é na maioria das situações claro que se nós pensarmos há pessoas por exemplo alguém que é prostituta toxicodependente daquelas com grande dependência de grande degradação que precisa muito de dinheiro para fazer face às necessidades físicas das drogas aí pode-se se calhar aceitar um cliente que diz eu pago menos ou eu pago por fazer sem preservativo ficam com pouca margem de manobra mas em geral o poder está do lado das mulheres e eu cheguei a estar na rua com imagina uma rua cheia de mulheres por lá baixo por lá baixo estou a visualizar uma que era por lá baixo com várias mulheres porque elas geralmente não estão todas juntas dão um espaço entre elas e vir um cliente o que é que fazes quanto é que levas e faço sem preservativo e ela não faço sem preservativo ele ia para a seguinte ia para a seguinte ia-se embora porque nenhuma fazia sem preservativo portanto essa ideia de que eles pagam mais e fazem o que querem não tem consistência na maior parte das situações não estou a dizer que não existam situações como aquela senhora que há pouco citaste e que dizia eles fazem o que querem porque pagam mas esta não é a perspectiva da maioria das mulheres que está envolvida e sabes outra coisa que eu via porque este meu trabalho que é a etnografia que é a impressão prolongada no terreno eu estava com aquelas mulheres e ia onde elas me levassem foi uma etnografia multissituada portanto onde elas fossem eu ia e muitas vezes acontecia ao fim de tanto tempo na rua que elas me convidassem por sempre para ir à casa delas conhecer os seus maridos as suas irmãs os seus sobrinhos os seus filhos e depoisava fazer parte também da vida delas como elas fizeram da minha durante algum tempo e eu via aquelas mulheres que estavam relações de género profundamente desiguais com os familiares nomeadamente com os companheiros ou maridos ou namorados relações de género muito desiguais muitas delas em situações de algumas delas pelo menos em situações de violência conjugal e aquilo que eu via nas ruas com os clientes era o oposto disso era como se aquela fosse a única situação em que o poder está completamente do lado delas o que não conseguem reproduzir noutras relações de género que tenham na sua vida não profissional eu vou ter que vou citar mais uma vez aquele estudo para te ler um testemunho de uma mulher que é Carla 42 anos e é trabalhadora do sexo há 29 e ela diz o seguinte já passei por tudo desde ter uma faca encostada ao pescoço a não me pagarem a baterem-me a levarem-me para uma casa serem três a violar-me já tive polícias a obrigarem-me e estavam de serviço mas sabe o que também é violência é olharem para nós como lixo e se calhar ainda é pior porque as tareias a gente cura as negras da faca a gente ou morre ou aguenta-se agora da vergonha isso a gente não se cura tu achas que o estigma associado ao trabalho sexual é mais violento do que estas situações que às vezes são descritas por trabalhadores e trabalhadores de sexo sim esse testemunho é muito bonito 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 pela forma sentida com que essa mulher está a dizer isso e pela forma como ela tem consciência das diferenças das diferentes das diferentes violências há muitas situações graves sobretudo na rua portanto quando se fala num nível de violência elevado entre trabalhadores de sexo ele existe sobretudo na rua portanto é onde diz isto há estudos que falam em 80% de mulheres que dizem que já foram vítimas de alguma forma de violência na rua e eu tive na rua tive também uma pequena investigação pequena porque foi com poucas mulheres sobre violência e casos como por exemplo esse ter uma arma apontada à cabeça ou de ser raptada levada para um descampado deixada nua violada são situações e ações que imprimem um grau de sofrimento muito grande nas vítimas agora de facto o estigma e não consigo sequer comparar o que é isto com o estigma ou seja o nível do impacto individual que tem em alguém que sofre isso mas de facto há muitas mulheres que dizem que o pior é o estigma e quando se perguntam o que é que é pior no trabalho sexual ou na prostituição o estigma vem logo à cabeça e de facto é uma marca muito pesada é aquilo que de facto lhes faz ter vergonha uma mulher me dizia eu tenho vergonha mas eu não tenho vergonha não é porque eu acho que faço alguma coisa mal eu tenho vergonha porque eu sei que a sociedade me cobra isso porque eu sei que a sociedade olha para mim desta forma não porque eu acho que esteja a fazer uma coisa errada e o que eu acho é que são pessoas como as pessoas que patrocinaram esse estudo que ou organizações como as que patrocinaram esse estudo que impedem que o estigma diminui diminua porque são elas que fazem a questão de acentuar a diferença entre as mulheres que se prostituem e aquelas que não se prostituem nós continuamos parte da sociedade continua a dividir as mulheres em dois tipos aquelas que se portam bem e aquelas que se portam mal e quando digo portar bem em termos sexuais as mulheres que se comportam de acordo com aquilo que são as expectativas do que deve ser o seu comportamento sexual que cumprem as regras são consideradas as mulheres sérias as mulheres associadas à maternidade e à procriação ou casamenta à monogamia tenham um determinado estatuto depois há as outras aquelas que vão contra as regras prescritas socialmente e aqui trocar sexo por dinheiro está claramente contra essas regras e nós dividimos as mulheres em duas e essas são as más são as adultas são as putas são esse estigma de puta que recai sobre as mulheres é também do meu ponto de vista e isto é outro parênteses um estigma que pode recair sobre qualquer mulher costumo dizer que é uma espada de amóculos sobre a cabeça de qualquer mulher qualquer mulher que sabe que se der um passinho ao lado daquilo que é considerado a sexualidade feminina pode-lhe se recair o estigma de puta e acho que quem luta contra a prostituição quer lutar contra as pessoas que fazem a prostituição quer lutar contra a sua possibilidade de serem reconhecidas de serem incluídas socialmente é quem mais contribui para que esse estigma se mantenha uma medida como a perseguição aos clientes por exemplo há alguns países já na Europa que adotaram esse modelo mas por exemplo pensando na Suécia que foi o primeiro país a adotar essa essa legislação em 1999 o que fazem na Suécia não é só perseguir os clientes há depois um conjunto de medidas dirigidas às mulheres porque estas legislações geralmente são são colocadas assim em termos de serem as mulheres apenas a fazerem a terem esta atividade há uma série de medidas destinadas às mulheres que fazem prostituição que as infantiliza completamente que as patologiza por exemplo uma mulher supõe-se supõe a Suécia que como isto é uma forma de vitimação e toda a gente está a esperar de ser salva que todas as mulheres vão querer sair da prostituição e há mulheres que não querem querem continuar a fazer trabalho sexual e portanto o Estado diz então é porque tu estás com um problema qualquer estás com uma patologia mental estás com uma perturbação que não sabes o que é melhor para ti e portanto como tu não sabes o que é melhor para ti por exemplo se calhar não és capaz de tomar conta dos teus filhos e tiram os filhos das mulheres isto é só um exemplo de como é que do que é que está às vezes por trás daquilo que é dito como uma coisa que parece muito humanista que é vamos perseguir os prostituidores ou seja elas são vitimizadas elas querem sair portanto quem é que é o caso de isto são os clientes não houvesse clientes não é a prostituição mas não não porque depois há aqui muitas medidas de perseguição aos trabalhadores de sexo há um caso que é o caso da Petite Jasmine que é um caso incrível de uma trabalhadora de sexo que foi perseguida por ser trabalhadora de sexo pelo Estado sueco e que acabou morta às mãos do ex-companheiro pronto mas agora não há tempo para falar muito neste caso mas tem estes aspectos muito perniciosos e de grande desvalorização e acho que sim isso a modelo sueco não tem conseguido provar muita coisa não acabou com a prostituição como eles dizem não diminuiuou o número de pessoas na prostituição como eles dizem mas uma coisa é certa há duas coisas que se dizem que é aumentou o número de pessoas que é favorável à lei desde que ela foi implementada e aumentou o estigma eu vou aproveitar que já estamos aqui a falar sobre vários enquadramentos legais novos em Portugal atualmente o trabalho sexual não é crime qualquer pessoa pode fazer trabalho sexual se essa for a sua vontade nenhum cliente ou transação comercial entre dois adultos por sexo é penalizada ou proibida a lei portuguesa como falávamos há pouco apenas criminaliza o lenocínio se o trabalho sexual em Portugal é legal se quem faz trabalho sexual pode até passar recibos verdes declarar rendimentos e descontar para a segurança social é preciso mudar ainda alguma coisa na lei? O trabalho sexual não é legal ele não é ilegal mas também não há nada que ele esteja formalmente reconhecido na lei portanto se alguém que faz trabalho sexual não é reconhecido como uma profissão não é reconhecido se alguém que faz aqui é trabalho sexual mas depois há aqui situações diferentes que alguém por exemplo que é stripteaser pode estar inscrita como bailarina se calhar não é muito longe não é muito longe daquilo que faz mas se alguém que faz por exemplo prostituição e se inscreve na segurança social para passar como trabalhador independente tem que usar um subterfúgio que é inscrever-se numa outra atividade qualquer que não tem a ver com o que ele faz ou então inscrever-se na categoria de outras atividades não especificadas qualquer coisa acho que é mais ou menos assim e há muitos que o fazem eu fiz há tempos também uma investigação com colegas de outros dois países sobre precisamente as questões da testação da prostituição e andei a entrevistar pessoas nomeadamente aqui em Lisboa e fiquei muito surpreendida porque havia pessoas fiquei surpreendida porque desconhecia desconhecia esta realidade pessoas que fazem isso que descontam um X primeiro para a segurança social porque porque querem ser inseridas socialmente porque estarmos inseridos laboralmente é uma forma de reconhecimento social também e as pessoas fazem descontos voluntariamente e fazem descontos para a segurança social para que um dia possam ter uma reforma por exemplo e isso existe portanto as pessoas o que é que é preciso é preciso reconhecer a atividade é preciso que as pessoas não tenham que se esconder é preciso que as pessoas até porque nem toda a gente trabalha em situação independente queríamos as pessoas que trabalham por conta de outrem e isso não está regulado e tinha que estar regulado é a falta de regulamentação que leva ao abuso não é por nós dizermos que não existe que as situações desexistem como diria o Miakoto mas mas é falta de desculpa peço perdi-me agora não sei se isto vamos avançar acho que ainda temos aqui algumas peço desculpa perdi-me mas não sei de onde é que começamos estávamos a falar sobre o enquadramento legal e qual se havia necessidade de alterações acho que é necessário reconhecer eu acho que é necessário mas tem que ser bem feito se alguém tem a tentação de mudar a legislação para regulamentar a atividade prejudicando mais as pessoas que já o fazem nomeadamente deixando de parte a maioria das pessoas que estão nesta atividade mais vale não fazer nada porque como está nós já falámos disso não há grande perseguição às pessoas a partir com a lei e eu espero e já tem havido bastante discussão discussão cá em Portugal espero que haver alguma mudança legislativa ela se faça no bom sentido se faça no sentido de garantir os direitos humanos das pessoas que fazem trabalho sexual e que se faça sobretudo ouvindo as pessoas que estão na atividade porque elas melhor do que ninguém saberão o que é mais indicado para elas que têm experiência de trabalho por exemplo nós podemos achar uma ideia muito interessante que é por exemplo vamos mudar a legislação vamos regulamentar e as pessoas todas que trabalharem só podem trabalhar em cooperativas porque na situação de cooperativa não há exploração por parte de ninguém pronto mas isso se nós implementarmos só isso nós vamos deixar de lado uma parte muito grande do mercado e as outras pessoas que não estão em situação de poder informar uma cooperativa vão fazer o quê? a ficar na clandestinidade que é o que é que tem acontecido nos países que têm regulamentado de forma a excluir parte das pessoas que estão neste comércio porque a regulamentação muitas vezes o que têm feito é regulamentar uma parte e criminalizar as outras e as pessoas depois ficam na mesma situação ou pior porque às vezes têm que fugir mais às investidas policiais tu há pouco falavas de abolicionismo de ser impossível abolir a prostituição e tu em 2020 publicaste Less Equal Than Others The Laws Affecting Sex Work and Advocacy in the European Union um trabalho que foi financiado pelo grupo da esquerda do Parlamento Europeu da qual fazem parte o Bloco de Esquerda e o PCP e afirmas aí que há nos países abolicionistas uma maior taxa de infecção por sida uma maior frequência e intensidade da violência de clientes sobre trabalhadores um maior risco de tráfico e exploração sexual uma diminuição dos preços cobrados e um aumento da desigualdade social particularmente para trabalhadores migrantes há alguma vantagem do abolicionismo? Eu gostava de dizer que sim porque acho que poderá sempre haver vantagens nas diversas opções mas eu não consigo ver nem dizer não consigo ver grande vantagem de facto não é feita a pensar nas pessoas que fazem que fazem prostituição temos de facto a evidência científica e a evidência das pessoas que estão no terreno e também daquilo que nos dizem as associações trabalhadoras de sexo isto é muito importante por exemplo na Suécia que foi o primeiro país abolicionista por exemplo há uma associação que é a Rose Alliance de trabalhadores de sexo que tem lutado fortemente contra contra esta lá e aquilo que nos tem mostrado essas diversas evidências ou seja da investigação das organizações não governamentais e das associações de trabalhadores de sexo é que de facto o abolicionismo não reduziu não reduz o tráfico nem a exploração é perigoso para os trabalhadores de sexo aumenta o estigma priva os trabalhadores de sexo de instrumentos para se protegerem da violência torna o trabalho de sexo mais oculto sobretudo da rua por exemplo uma das coisas que se diz na Suécia é desaparecer a prostitução de rua não desapareceu as pessoas não desapareceram aquelas pessoas que conseguiram ir trabalhar para outros contextos foram aquelas que não tinham características para trabalhar em contextos que não fosse a rua foram para espaços mais nas periferias das cidades por exemplo onde estão mais longe da assistência por exemplo por parte da polícia ou da assistência social ou onde estão mais longe do acesso à saúde ou seja torna o trabalho mais ele não desiste não desaparece fica mais oculto mais marginal mais subterrâneo há vários relatórios por exemplo mesmo dos países eu tinha aqui até alguns dados que me parece porque foi um trabalho muito há vários relatórios que avaliam os modelos de abolicionistas nomeadamente a Suécia na Noruega mas eu já tinha trazido aqui uns dados porque acho que foi assim uma investigação bastante aprofundada que foi é um estudo feito em 2018 por com 11 associações incluindo a Médicos do Mundo em França portanto a lei em França mudou em 2016 portanto também persegue os clientes também é um país abolicionista e foi um estudo bastante alargado por exemplo eles entrevistaram fizeram 70 entrevistas de análise qualitativa além de 573 inquéritos a trabalhadores de sexo isto por exemplo foi um estudo durante dois anos portanto desde a adoção da lei desta legislação que foi a 13 de abril de 2016 e os números são incríveis porque mostram de facto o falhanço total desta legislação sei lá desde 88% dos trabalhadores de sexo são contra a criminalização dos clientes porque percebem que as suas condições de trabalho e de vida foram agravadas por exemplo 60% dos trabalhadores de sexo dizem que experimentaram um agravamento das suas condições de vida ficaram tiveram que trabalhar para locais mais isolados 78% deles disseram que tiveram perdas de rendimentos 42% disseram que estavam mais sujeitos mais expostos à situação de violência do que antes de ela ser introduzida e depois aquilo mais interessante é que estes países introduzem esta legislação abolicionista olha estes países geralmente têm depois os chamados programas de saída para os trabalhadores de sexo ou seja para as pessoas deixarem a atividade e aquilo que eu sei mas aí posso não estar não conhecer tudo até porque de facto não é o tipo de não é aquilo que me interessa tanto de investigar mas conheço por exemplo na Suécia e conheço aqui neste caso também em França o que se sabe é que estes programas depois não funcionam não funcionam até porque as opções que são dadas às pessoas para mudarem de atividade ou mudarem a sua vida não são realistas não é? e depois porque as próprias pessoas não conhecem estes programas isto também é um falhanço da lei esta investigação em França mostrou que apenas 39% dos trabalhadores de sexo tinham conhecimentos que existiam um programa de saída e destas pessoas que conheciam apenas 26% pretendiam candidatar só mesmo e porquê? porque apesar de se perguntar às pessoas ou apesar das pessoas dizerem ou mostrarem vontade de deixarem a atividade depois estes programas acabam por não corresponder às necessidades da maioria das pessoas não é? por exemplo depois havia requisitos muito estritos para se candidatarem estes programas ou seja mesmo isto podia ser o melhor que estes afinal há coisas boas mesmo podia ser a melhor parte destas estratégias abolicionistas que era favorecer ou fornecer às pessoas a possibilidade de deixarem a atividade também não têm funcionado bem porque talvez o pressuposto não seja o mais correto porque o pressuposto é que as pessoas querem deixar a atividade a qualquer custo e não é Há também outras abordagens por exemplo nos Países Baixos legalizaram a prostituição para maiores de 21 anos a trabalhar em zonas aprovadas pelas autoridades locais exigindo licença para trabalhar em estabelecimentos comerciais mas não para atender na própria casa ou em hotéis os regulamentos variam de concelho para concelho mas estabelecem o direito de trabalhadores recusarem clientes e acederem ao subsídio de desemprego e outras percepções sociais e criam obrigações adicionais para os donos e gerentes de bordeus para penalizar o tráfico e a escravatura sexual mas um relatório das Nações Unidas de 2012 estimava que entre 60 a 70% das mulheres a trabalhar com licença no país eram forçadas a tal por grupos criminosos a legalização é uma cortina de fumo para esconder abusos no trabalho sexual A legalização se for bem feita vai combater esses abusos mas eu não tenho os Países Baixos como um bom exemplo geralmente fala-se na na nos Países Baixos não é? e na Alemanha como os exemplos de legalização na na Europa ou como os exemplos de legalização mas quer quer num país quer no outro aquilo que existe é uma regulamentação e a regulamentação aquilo que se tem visto nos países da Europa que que regulamentaram o trabalho sexual e aqui nos Países Baixos na Alemanha mas também na Grécia na Hungria na Letónia na Áustria que surge sempre uma contradição quando se analisam as legislações que é por um lado embora legalizam o trabalho sexual os regulamentos destes países parecem ter subjacente o propósito de controlar e limitar os trabalhadores do sexo e acho que se a legalização for bem feita deve combater esses abusos aquilo que portanto eu também não defendo uma regulamentação o que eu defendo é uma descriminalização de todos os aspectos relacionados com o trabalho sexual e a adoção de medidas que tratem esta atividade como uma atividade laboral com as suas características naturalmente que é aquela que é conhecida como o modelo neozelandês não é? porque foi adotado pela Nova Zelândia em 2003 e que foi muito recente e que até há pouco tempo era exemplo único ou seja Nova Zelândia também o estado de Nova Galos do Sul na Austrália e que foi recentemente estamos em abril ainda portanto neste mês mesmo adotado também pela Bélgica e aquilo que temos trado essa lei que desde 2003 já tem quase 20 anos não é? 23? já tem quase 20 anos as avaliações que têm sido feitas têm sido muito positivas e essas avaliações que são feitas noutros países de situações de abuso que não são bem controladas não existem na Nova Zelândia as avaliações têm sido muito muito positivas de facto há uma colaboração muito grande com a polícia que de facto está do lado dos trabalhadores de sexo e já agora mesmo nos países baixos a legislação foi mudando ao longo dos tempos e não quer dizer que seja tudo mau eu aí vejo vantagens algumas vantagens nomeadamente de proteção mas as coisas também mudaram muito nos últimos anos nos países baixos ou seja mas pronto o que eu defendo é essa legislação que seja feita com base nos direitos humanos e o que fez a Nova Zelândia no fundo foi dizer para o trabalho sexual não devemos dirigir leis penais mas o que devemos dirigir são leis laborais e leis que protejam segurem os direitos humanos e que protejam a saúde e garantam a segurança ocupacional das pessoas que estão nesta atividade ou seja não vamos criminalizar vamos encarar isto de outra forma e então a legislação aplica-se aspectos para assegurar que as pessoas trabalham num ambiente seguro e que que tenham acesso a cuidados de saúde assegurados e e as avaliações mudadas têm sido muito positivas o maior impacto fizeram a avaliação da lei ao fim de cinco anos e o maior impacto das pessoas entrevistadas foi que consideram que a lei tornou o trabalho mais fácil que permitiu lhes permite falar mais abertamente de trabalho sexual e de sexo seguro que há um impacto importante na saúde nomeadamente ao nível de porcentagem de VIH ao fim de cinco anos nas pessoas testadas encontraram zero casos de pessoas com VIH e também o impacto ao nível do bem-estar dos trabalhadores de sexo que faz com que se sintam melhor consigo próprios e aqui há a questão do estigma que não desapareceu mas que foi atenuado e mesmo há outras pronto eu digo que não defendo uma regulamentação mas a regulamentação também tem algumas vantagens porque eu estou a lembrar por exemplo estudos portanto nos Estados Unidos da América nos Estados Unidos da América a prostituição é proibida em quase todos os estados à estação do do estado de Nevada onde existem bordeis legais e há investigações que têm sido feitas nos bordeis do estado de Nevada que mostram que a prostituição nesses contextos quando comparada com os outros contextos de prostituição dos Estados Unidos é nos bordeis existe menos crime menos violência menos tráfico nomeadamente há uma investigação feita pelo há uma 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 investigadora que tem a descendência portuguesa que é Cristina Parreira que que teve cinco anos a trabalhar ter cinco anos a fazer investigação nomeadamente a trabalhar em bordeis e que dá conta de facto destas questões de facto não existir violência porque as pessoas estão seguras para um ambiente seguro na carta aberta que o movimento dos trabalhadores do sexo enviou ao parlamento que lia-se que aprovar a legislação que bem isto foi em resposta à legislação que foi proposta pela ex-deputada Cristina Rodrigues e nessa carta lia-se o seguinte fechar todas as pessoas e movimentos de trabalhadores do sexo se ou feministas que ao longo de décadas se têm envolvido quer no plano internacional quer no plano nacional numa pesada luta pela dignidade desta classe podes falar um bocadinho sobre o que é que tem sido o movimento dos trabalhadores do sexo de que falam nesta carta sim o movimento internacional dos trabalhadores do sexo tem a sua origem nos anos 70 do século XX simultaneamente na Europa e nos Estados Unidos da América aquilo que se considera a fase moderna do movimento dos trabalhadores do sexo porque já tinha havido expressões antigamente mas aquilo que é considerada a fase moderna tem início simultaneamente com a criação de uma associação de trabalhadores do sexo nos Estados Unidos que é COIOT E o movimento em França começou em Lyon e depois se estendeu a toda a França e depois se estendeu inclusive a outros países que foi a ocupação de igrejas por prostitutas também em 1906 que estavam a reivindicar nomeadamente o direito de não serem perseguidas pela polícia direito de ficarem com os seus filhos é isso que depois dá origem à criação de um movimento à criação de coletivos nomeado nomeadamente um dos mais antigos da Europa que surge nessa altura que é o English Collective of Prostitutes Isso um movimento internacional Sim, um movimento internacional e que depois se expandiu pelo mundo todo Portugal teve várias tentativas ou várias mobilizações ao longo dos últimos anos nomeadamente logo após o 25 de Abril por um grupo de prostitutas que escreveu uma carta eu penso eu já vi referências disso mas agora já não me lembro mas penso que foram 600 prostitutas que assinaram uma carta que dirigiram ao movimento democrático das mulheres portanto há várias manifestações de ativistas por parte trabalhadores de sexo neste caso eram prostitutas e mais recentemente outras tentativas de várias mobilizações por exemplo com os trabalhadores de sexo a juntarem-se às manifestações do 1º de maio junto com os precários desde 2009 mas formalmente só surge um movimento de forma mais consistente em 2018 que é o movimento dos trabalhadores de sexo que surge juntando pessoas de um movimento que já existia em Braga que é um grupo Partilha da Vida com pessoas que também estavam aqui em Lisboa e com outros trabalhadores de sexo um pouco por todo o mundo e que eu penso que ganharam muita força com a pandemia na forma como se mobilizaram para criar uma rede de apoio aos trabalhadores de sexo nos quais se sabe que a pandemia teve um impacto devastador e eles criaram uma rede de apoio com uma criação de um de um se não está a vir a palavra em inglês peço desculpa fundraising crowdfunding sim uma criação de fundos criação de fundos exatamente criação de fundos para fazer face às necessidades mais básicas que lhes estavam a se chegar de trabalhadores de sexo do país todo e aqui mais básicas necessidades de alimentação de dinheiro para pagar as contas de dinheiro para medicamentos dinheiro para a renda as pessoas de um momento para o outro deixaram de ter qualquer rendimento ou os rendimentos diminuíram drasticamente e contrariamente aos trabalhadores das outras profissões que são reconhecidas pelo Estado estes não tiveram qualquer apoio ou seja as medidas excepcionais que foram criadas não abrangeram estas pessoas e na altura em março de 2020 ainda a rede sobre trabalho sexual que é uma rede composta por sobretudo por organizações que trabalham no terreno com pessoas que fazem trabalho sexual mas que também reúne alguns trabalhadores do sexo e alguns investigadores escreveu uma carta esta rede sobre trabalho sexual à ministra do trabalho que na altura Ana Mendes Godinho pedindo que fossem criadas que os trabalhadores do sexo também fossem abrangidos pelas medidas excepcionais que foram criadas porque por causa da evidência do grande impacto que a pandemia ia ter ou seja pela sua experiência os trabalhadores do sexo perceberam logo que isto ia ter um impacto e portanto escreveu essa carta a alertar para a total desproteção que as pessoas que fazem trabalho sexual e os seus familiares estavam a enfrentar e a reclamar um pacote de medidas extraordinárias e que eu saiba nunca obtiveram resposta portanto isto aqui acho que é mais uma prova muito evidente de como a falta de enquadramento laboral de enquadramento legal para as pessoas que nesta atividade prejudica muito quem a tem Esta foi mais uma entrevista do Fumaça Obrigada Alexandre Oliveira autora do livro Andares na Vida da Prostituição de Rua e Reação Social Esta entrevista foi preparada por mim Maria Almeida e pela Margarida David Cardoso o Nuno Viegas o Ricardo Esteves Ribeiro e o Pedro Miguel Sánchez que também faz a edição deste guião o Bernardo Afonso foi responsável pelo som fazem ainda parte da equipa Fumaça Danilo Tomás Frederico Rocha Joana Batista e Luís Marquês a música é das Lotus Fever queremos fazer do Fumaça a primeira redação profissional totalmente financiada pelas pessoas se queres fazer parte da nossa comunidade vai a fumaca.pt barra contribuir até já do Fumaça e Luís Marquês é do Fumaça é do Fumaça do Fumaça do Fumaça e do Fumaça oел Obrigado.